Gente, estrelaiada, estrelaiada, pra vocês entenderem esse vídeo, por favor, uma pequena introdução aqui, fique até o final. Oi, minhas estrelaiadas, deixa o like, por favor, tá? Pela primeira vez, se inscreva. Gente, olha só, essa blusa aqui era da minha mamis poderosa, mas eu tenho tanto dó de colocar pra trabalhar na roça, gente do céu. Deixa eu entro lá, mozinho. Não, deixa eu entro. Ele é teimoso. Ela tem que ter amor, mozinho, tem que chamar ela de nininha. Peraí que eu vou entrar lá e o mozinho vai fechar de novo, gente. Eu pedi, por favor, pra ele fechar de novo ali pra poder soltar ela desse chiqueiro, tadinha. Ela não gosta de ficar aqui. Vamos ver, então, como é que ela tá. Não vou mostrar as imagens, não, viu, gente? Mas, além de eu ter já colocado aquele remédio lá, eu também comprei esse. Ela chegou agora pelo Mercado Livre. Por quê? Porque esse aqui, além de matar também, ele é cicatizante. E ela tá com vários machucadinhos, né? Porque a Lara, cara, tô de acordo, né? Hum, Lara não briga de serviço, não. Nunca se deve mexer com o animal quando tá comendo. Mas, ela só vai deixar se eu mexer agora. Então, vamos lá. Não vou mostrar a imagem, tá? Vê, minha Nina. Se a mãe ver como é que tá esses bichinhos aí, hein? Se a mamãe ver. Não morde, mamãe, vê. Por favor. Você tá cheio de machucado, menina. Ou no rabinho seu também. Nossa, filha, ela te mordeu, hein? Meu pai. Quem mandou você fugir? Olha, tem até na perninha. Esse aqui ainda não é igual o Neopseed, né? Que a gente tem também. Já tinha e comprou mais um ontem. Só que assim, o Neopseed, ele é tão forte que... Ao mesmo tempo que ele faz mal pra ferida, seja lá pro que for, ele também abaixa a imunidade do bichinho, sabe? Eu evito por ele. Esse daqui é mais apropriado. Neopseed eu costumo fazer assim em volta do machucado, mas aonde tem pelo. Só pra evitar de sentar bicho. Só que é mosquito, né? Que põe o bichinho. Eu falei pro mozinho, se ela tivesse ficado solta lá fora, não teria pegado o bicheira. Não teria, viu, gente? Comendo bem. Não tá mais moada. A gente tá em dúvida sobre a cria ainda, porque já era pra tá maior. Não sei, viu, gente? A menina. Ah, que comida gostosa, hein? Aí, gente, se o mozinho for fechar ali como eu for me pedir, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, mozinho, eu mesmo vou fechar de parte. Aí ele morre de medo, né? Além de machucar o braço, que aí que ele escapa. Mas, bem, vocês acham que se ele não prender o... Se elas escapam da prisão dele... Da prisão, não. Do cercamento dele. Imagina de mim. Ah, mas como é bonito você comer, hein? Agora tá bem aqui no meio do caminho, quero ver pra mim passar. Ela já me ama. Né, filha? É fazer carinho em mames, vem. É fazer carinho em mames, mostra pras crianças, mostra pras estrelinhas. Que você é muito amorosa, filha. Muito amorosa, gente. Ela é muito amorosa. Bom dia, meu povo. Olha aí, ó. Minha porca deu cria essa noite. Donhada ali, gente. Olha. Coisa linda. Olha a leituada que chegou aí. É coisa maravilhosa. Nós dormindo e ela... E ela aqui dando a luz aí, ó. A oito... A oito porquinhos. A oito marquinhos aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Também olha a fome que ela tá... Olha, ela tá comendo. Acabei de pôr comida aqui, ó. Imagina, né, gente? Olha aí. Rasteta dela, gente. Olha ali, abre. Olha o trem bruto. Coisa mais linda, né? Deus é Deus, né, gente? Estão escutando? O jeito que ela tá comendo. Fome, né? Também cria oito leitãozão bonito desse jeito. Dá fome mesmo, né, gente? É demais. A porcona muito boa também. Boa pra criar gente. Boa de produção. Boa de mudança. Eu comprei essa porca aqui. Era leitoinha de doze quilos, mais ou menos. Na época que eu comprei ela, eu paguei até caro, né? Mas olha, gente. A primeira cria dela deu sete leitão. Agora dessa vez veio oito. Agora deixa eu filmar outra porca. Olha a guerreira aqui, ó. Gente, ó. Oi, gente. Olha a guerreira aqui, ó. Bom dia. Agradecer a Deus por essa bênção, né? Gratidão, Senhor. Gratidão mesmo. Bom dia pra vocês, gente. Que Deus abençoe grandemente todos vocês, viu? E aqui tá o guerreiro aqui, ó. Olha lá. Tá até com medo. Olha lá. Correu. Correu, marvado. Olha aqui. A princesa aí, ó. Olha lá, ó. A campeã. Essa é a campeã. Olha aqui, gente. Ó. Olha outra bênção aqui, ó. Tô descendo pra cidade, gente. Olha aqui o Piquira. Dá um olhado no Piquira. Olha a situação deles. Fala sério, gente. Olha o resultado da nossa luta, gente. Graças a Deus, né? O que que a gente constrói na vida se não tiver luta, né, gente? Então, temos que lutar. Olha que maravilha. Gente, um abraço pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí um... Pode curtir. Dá um like aí pra gente. Se inscreva no canal da vida como ela é. Porque esse vídeo vai pra lá. Entendeu? Canal da guerreira, ó. Um abraço, gente. Um beijo pra todos. Olha, gente. Ela dormindo. E eles mamando. Pensa num tanto de leite. Olha aquele lá, gente. Olha. Ele não solta. Então, você até sabe, né? É esse aí mesmo. Gente, ele não solta. Olha o Joe. Não, falei olha o Joe porque o Joe tá aqui, gente. Do ladinho aqui, ó. Ele pulou aqui em cima. Vem, Joe, vem. Vem pra mim mostrar a vocês. Vem. Vem, Joe, vem. Vem. Pula aqui, igual você fez agora um pouco. Vem. Aqui. Pula aqui, pula. Gente, o Joe subiu aqui em cima. É a coisa mais incrível. Não. Mais incrível, não. Mas é a mais incrível que eu consigo mostrar pra você. Uma das mais incríveis, né, gente. Ela dormindo. Os bebês. Olha aquele lá. Que esganado. Ele não larga. Gente, vocês observam. Cadê a Lara? Não vem, gente. Olha lá. Olha o tanto que mama. Aquela criaturinha lá, olha. Cadê que a Lara vem, gente. Vocês sabem, né? Toda vez que eu chego aqui, a Lara vem, não é? E briga, e pula. Cadê? Silêncio total da Lara. Olha. O que é a natureza, gente? Natureza, inteligência do animal, né? Instinto. Vamos falar assim, instinto, né? Instinto. Porque a Lara, todos sabem que ela tem um ciúme dessa porca. É eu chegar aí, ela vira um bicho. Vocês sabem. Mas, olha, gente. No vídeo que eu fiz anterior, é que pra não ficar muito longo, eu editei. Ela chegou ali perto, e eu punho o dedo na boca e fazia... Pra ela. Gente, ela chorava baixinho. A Lara. É muito incrível. É coisa, assim, impressionante. Ela não deu um latido. e agora ela viu eu descendo pra cá, com a câmera e tudo. Ela nem sequer veio junto, gente. Ela sabe que há algo que tá acontecendo ali. Ai, ai, que dia que é hoje. Eu acho que hoje é dia 21, gente. Negra do beiço roxo. Penso num beiço roxo. Olha, gente. Tudo de barriguinha cheia, olha. Tudo de barriguinha cheia. Satisfeito, dormindo, sossegado. E a mãe porca também. Dá uma olhada, gente, do céu. Olha. Que cena mais linda. Pra que vocês possam entender, ó, gente. Aqui é o dia que o porco escapou, mais ou menos, uns dois dias depois. Foi no outro dia que eu fiz o vídeo lá, né? Escapou num dia, dois dias, um que eu fiz o vídeo. Que foi, ó, dia 10 de junho, tá vendo? Dia 10 de junho que eu soltei esse vídeo aqui. Foi o dia que eu fiz e já soltei, tá bom? Olha aí. Hoje é segunda, dia 22 de julho, tá? Então, pra vocês verem que incrível. Quando eu gravei esse vídeo aí, vocês viram que eu misturei dois, né? Pra vocês entenderem mesmo o sentido do negócio. Gente, tem praticamente 30 dias, porque foi dia 10, até eu ver, na verdade, foi bicheira que a porca pegou, até eu ver que tinha, quer dizer, era um simples machucado, até o mosquitinho sentar, pô, bicheirinha, até o mozinho ver, até eu cuidar. Gente, se você for ver, hoje é dia 22, aí devia ser dia 20, dia 20 e pouco. Se abusar, não faz nem 30 dias que eu gravei a primeira parte desse vídeo, gente. e eu ainda não tinha certeza, como vocês viram aí que eu falei, que ela de fato tava grávida. Tem porca que esconde a cria, olha aí, mas na última semana, agora, na última semana que deu pra ver mesmo, sabe? De tudo. E pronto, nasceu, tá aí, essa benção. E hoje já é segunda, eles nasceram de sexta pra sábado. Eu terminei, eu comecei a gravar, sei que dia, porque tava aqui na galerinha, então eu não lembro o dia que foi, mas faz aí uns 30 dias, por aí mais ou menos, que eu comecei a gravar, que eu tô com aquela brusa que eu ganhei. E aí uma parte, o mozinho gravou no sábado, assim que ele levantou e viu que ele tinha nascido. Dessa vez, ela deu a cria de noite, eu não vi. Entendeu, gente? Graças a Deus que não tá aquele calorão, né? Foi tudo bem, graças a Deus. E aí eu queria pegar essa cena aí deles mamando, então eu fiquei desde sábado tentando pegar a melhor parte. É onde eu já tinha filmado a Lara, mostrado a Lara, ali perto, chorando, tá aqui na galeria. Se vocês quiserem, eu ponho em um outro vídeo, porque senão ia ficar muito grande, mas a Lara chorava baixinho, em coisa impressionante, gente. Mas então é isso, correu tudo bem, graças a Deus, né? Uma grande vitória, né, gente? Porque, nossa, uma benção, né? Criação, mas é, não quero que ninguém pegue amor, eu sei que é difícil, mas a gente cria, é pra negócio, né, gente? Então, não adianta pegar amor, nenhum vai ter nome, nem nada. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Hoje é segunda, já é tarde pra caramba, nossa, três e vinte, eu teria que ter feito isso cedo, mas vídeo editado, demora, dá trabalho, segunda é dia de eu adiantar as coisas pra amanhã, enfim, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Muita paz, minha gratidão eterna a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau.